Não deixe monos e monstros à solta. Dê-lhes o devido destino. Clique para a linha de recolha da sua zona e, se estiverem em bom estado, em caminho para quem mais precisa. Troque coisas por sorrisos e dê a todos um final feliz. Cuide os seus monstros. Um conselho da Autarquia de Alcanena e da Suma.